Cada vez mais somos mais A reconquistar o orgulho A vencer os desafios A acreditar no futuro Cada vez mais somos mais A sentir que valeu a pena A confiar na nossa força A nossa alma não é pequena Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos ver Agora Portugal pode mais Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos ver Agora Portugal pode mais Hey! Hey! Cada vez mais somos mais A melhorar e a crescer Com coragem para fazer A esperança de nascer Cada vez mais somos mais A caminhar e seguir à frente A construir um novo rumo No país da nossa gente Hey! Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos ver Agora Portugal pode mais Hey! Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos ver Agora Portugal pode mais Hey! Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Eu vou te dar um dos Eu vou te dar um dos Eu vou te dar um dos YoYo Transcrição e Legendas Pedro Negri